Olá, galera que eu tô falando, aqui é o Fênix Gamer, trazendo mais um vídeo pra vocês e galera, deixa eu ver mais uma nova série, mas eu não tô pensando, você tem muita série! É que fatos... Cala a boca, animal! É que, galera, fatos demoram pra vir, então é mais ou menos isso daí, acompanhando. E eu estou com o caca no outro, eu tô matando, eu tô matando, fala aí, maldito... Ele faleceu, bom, galera, a mãe dele disse pra parar dele assistir Naruto, ele não quis parar, por isso que ele ficou mudo. Fala alguma coisa, maldito! Não sei, eu sou feliz. Pronto, eu vou retirar todos esses vídeos. vai começar do zé três então vai passar agora então vou gravar um vídeo para me postar ali agora como que eu quero 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 voltar para a área onde estão os vídeos assim não não tira tira isso daí tira nossa galera quando eu pronto aí agora tu faz assim ó tu clica com o botão direito cara agora isso vai carregar tudo cara você clica e excluir cara legal eu sou mágico eu me chamei bom galera vou apresentar aqui ó bruno tô brincando o anão 00p aqui cara até vou começar a gravar agora que se muda não quer saber aqui ó não era usar o pé cara o fernando foi estar com o rafo do anão 00p porque ele saiu do canal dele eu nem conheço ele cara eu sei que esse filho da puta o duque vai falar que eu tenho mais aqui quero 22 eu não vou mandar nove ato eu estou a gravar inутa agora eu estou a gravar de um planeta último ele ato o fern igual estão não tem né o babaca é mas não vai conseguir passar no youtube seu burro como vai ser o que eu não consigo se eu vou deitar aqui cara vamos olhar a gente vai dar um cachorro gente pra morte cara ele não tem dinheiro vamos pegar um dogão vamos dar pra morte eu tô com o dogão aqui na mão cara eu só vou eu só vou dar aquela molhadinha no dogão cara o dogão com água é bom cara o dogão com água é bom cara o que é a dica cara o outro deu aquela molhadinha no dogão deu aquela molhadinha no dogão pronto agora vamos dar para o morte morte tá ali na árvore de boa agora eu tenho que colocar um esquilo agora aqui disse que não é para tocar na foice dele eu vou dar para ele aqui cara aqui pronto cara eu dei um dogão para ele só que eu fui comendo nos caminhos no caminho eu vou sentar aqui beber uma bebida cara senta aí cara eu vou beber uma bebida cara que eu não posso me beber daqui depois eu tenho que dirigir cara mas você dirige o que dirige aquele ali cara um barco eu me chamo de mãe cara eu me chamo de mãe galera a gente tá sozinho aqui tá é galera a gente se colocou todo mundo e tiver quatro quatro minutos tá deixa bom galera mais ou menos o não vai ser uma série se vocês gostarem então a gente vai chegar pelo menos uns 10 5 lápis para ser seis meses tá ligado 15 é ou 10 5 porque as pode me riu olha eu quero falar no cara aquele cara ali ó o cara aqui ó o cara aqui ó o cara aqui ó o cara o cara tá fumando crack ali ó o cara ele tá botando na boca que nojo e tira do nariz e bota na boca velho que anão filho da puta ó o cara isso daí é de discriminação mano você tá ligado discriminação é a gente é um cara já vou pegar um x bacon aqui né não vai só ver uma vez uma vez um x rodinho cara não quero te ver com o cara eu fui comprar o cara que é para dar no vídeo ele é o Fernando vai tá aparecendo ali ó tá dando no meu vídeo não mudei é nada a pausa nos mesmo vai Fernando você acha que o Fernando ele é violenta ele mato pessoas ele ele se vocês querem, se vocês também querem galera, ó, se vocês querem com a Facecam, a Facecam, eu posso botar, tá, se vocês quiserem, ó cara, olha cara, o que, olha aí, olha em cima, cara, o Fernando tá ali em cima, de boa não é agora, eu tô comendo aqui meu, meu X-Bacon, cara, comendo as batatas fritas, não cara, é X-Bacon, 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 X-Bacon tá bom, cara, eu fui lá, galera, uma vez eu fui comer um X-Bacon, tá louco, velho, eu morri, mano, eu morri, tá ligado de tudo, como é aquilo, nossa, que bom, eu fiquei explodindo, tá ligado de tudo, olha ali o anãozinho tirando o selfie, ele, malandro, velho, vamos vir pra cá, você lembra que essa porta leva pra tudo que é lugar, tá ligado, foi, velho, aqui tem um banheiro aqui que leva pra um lugar, algum lugar mágico, esse banheiro, quê? Cadê? Cadê o teletransporte? Eu vou pro lugar do cacado, tá ligado? Vamos indo, vamos dar um trem, ii, vou dar uma mijada aqui também. Ah, oi? Oi, 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 no... Eu não sei o que ele falou. Galera, não percam os dois vídeos que vão ainda dar, eu não sei o que vai sair, pode sair pokémon shalom com o Fernando plays, pode sair alguns vídeos aleatórios, Um jogo aleatório também vai sair hoje, tá, galera? Se não sair, é porque eu não quis sair. Impulgante. Cara, eu entrei na porteirinha. Cara, você entrou no banheiro, maluco. Caraca, onde é que eu vim? Cara, você entrou no banheiro? Cara, eu entrei no alfanato. Você vai ser adotado. Estou no parque aquático, cara. E aqui no parque aquático? Ah, não, esse parque aquático eu já gravei. Só que eu não mostrei pra vocês. Legal. Bem louco. Caraca, tem pessoas pra doar. Cara, você tá no alfanato, cara. Você vai ser doado, cara. Pega isso daqui pra cima a você. Ah, cara. Olha o quarto das pessoas. Não esqueci dos pobres. Eu vou aproveitar e vou dormir nessa cama. Cara, tem o povoinho, cara. Ô, cara. Eu não vou com a cara dessa estátua não, hein, maluco. Eu tenho uma pokébola, eu não acredito. É uma rabo-bola. Cara, alguém vai te adotar, tô vendo. Caraca, velho. Tem um PC que joga Lava Craft. Já jogou Lava Craft, cara? Não sei o que porra é essa. Lava Craft, não Lara Craft, entendeu? Lava Craft. Nossa. Lava Craft. Já jogou Lava Craft? Não, cara. Você quer Lava Craft? Não, tu... Não, não quero. Tu jogou Lara e o Lava Craft? Não, cara. Nossa, não entenderam a piora. Ah, cara, agora que eu entendi essa bosta, cara. O Morte tá aí, velho. O Morte tá aqui, cara. Esse Morte aí fica me seguindo, cara. Ele fica te seguindo mesmo, cara. É o Vale da Morte, entendeu? Cara, então meio aqui, cara, que meio aqui vamos sair correndo, cara. Ah, não, cara. Eu vou ficar aqui jogando Lava Craft. Pá, mãe. Nossa, tá ligado Lava Craft. Tá ligado? Caraca, por que tem tudo H nisso daqui? Olha o Brotem do Fábrica de Monstro. Que Monstro, ó. Se quiser isso daqui, ó, pra ficar Monstro. Ah, cara, eu tô chegando aí, velho. Se eu falar, não, eu tô agora de ficar aqui na... Caraca, eu vou dar uma cagada aqui. Oi? Caraca, eu não acredito que tá... Amigo, foi lá, cara. Você tá no marido, você tá no marido, você tá no marido. Você tá no marido, cara. Se eu... Eu... Explodiu! E do nada... Ah, você sabe aquela explosão? Ah, gente, cara, eu tô vendo, velho. Tô vendo que vão atentar nós, velho. Eu tô vendo que vão atentar nós mesmo, sai correndo. Pronto. Agora eu vou tomar o banho, cara. Vou tomar banho de cara pra... Ou vou tomar banho de cara pra... Pra torneira. De cara a cara com a torneira. Aí, pronto, cara. Tomei o banho, já tô pronto. Eu vou ali comer um Doris. Eu vou comer ali um Cheetos, cara. Cheetos! Tem gosto de burro. Tem a nova maca de refri, rabo. Galera, não vou botar aventuras no... Também aqui no orfanato, senão vai ficar pra esse meio guia. Só vou botar zoando na praia. Vai ser o Kiki. Para, 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 normal. Para, para, normal. Entendeu? Para, normal. Para, o normal. Ai, meu Deus. O cavalinho, será que dá pra subir nele? É, cara, esse daí é o badinho, cara. Como assim? É o badinho, cara. O badinho, que só foi uma mutação. E que essa guria... Oh, acho que essa guria quer falar comigo, hein Ela quer falar comigo mesmo Galera, olha aqui Galera, vamos começar a cá Vamos ver quem ela é Ela quer falar quando vem Eu quero pegar você como meu filho Olá, quero Olá, você quer trocar comigo? WTF? O que? O que? Escreveu o que, né O que? WTF? Eu ia escrever WTF, mas a Fernanda não me deixou O que? Olha, olá, você troca comigo Ô cara, o Pokémon tá sentado, o Pokémon tá girando nessa porra Tá girando? Tá girando Cara, que bosta é essa Eita porra, o que é isso? O velhinho aqui da casa parando O que? Não entendi O que? Não, não vou botar acento Ah tá, eu agora Ah, acento Ah, acento Ah, acento Caramba, eu tô não sabendo Ô velho, vem pra casa paranormal, tá ligado? Ô velho, tá muito louco Ó cara, tá vendo o que que é se sair no banheiro? Entendi Pô Não, best and some famine efetua a troca O best? Melhor Cara, ela quer te adotar, tá ligado? Ah, tá funk Ah, tá funk Vaza daqui, perua Falei craio Se eu passo a mão na minha goiaba Tá funk, velho Falei craio Se eu passo a mão na minha goiaba Caraca Deixa eu comer Ih cara, o cavalo tá gostando de mim Ih cavalo, cuzão Sai daqui, cuzão Cara, como é que se faz pra domar um cavalo, cara? Não sei Eu vou domar, eu vou Ele não tem energia, tá ligado? Ele é pobre, cara Ele é level 20, cara Caraca, velho Ele é um pokémon nível 80 Eu vou receber mais Ih Ô cara, imagina se esse cavalo dá uma coisa numa criança e mata criança É, imagina É um pônei, tá ligado? É um pônei assassino, tá ligado? Meu querido pônei, meu querido pônei Nossa Nossa, olha aqui Eu vou aqui Bom galera, assim de coelhinho que eu vou terminar o vídeo, galera Espero que tenham gostado Despede aí, Fernão 2 Não, cara, faz que ele tem isso Cala a boca Despede Vou ficar aqui até Tá, galera Vendo, falando, falando, falando Tchau Ele não tá saindo do seu vídeo, tá, galera? Ele tá saindo do meu É Não, não deu pra entender muito isso, mas tudo bem É, eu vou continuar gravando Ele não vai porque Bom galera, espero que tenham gostado Fenix Gamer, valeu Falou e fui Me siga lá no Twitter Rafael Fenix Play Tchau Ele não vai porque Ele não vai porque